Música Irmão, irmã, que palavras bonitas, hein? Agora bonito mesmo é quando dois irmãos sabem o verdadeiro significado dessas palavras. E nós dois sabemos, não é verdade? Nós sabemos como conviver bem e dar um ao outro apoio e o carinho necessários para que a vida do outro se torne mais mansa. E hoje, minha irmã querida, você está apagando velhinhas. Que bom que os anos passam e modificam você sempre para melhor. Por isso desejo muito e peço a Deus que você tenha muita saúde para completar ao nosso lado muitos outros aniversários, tão ou mais felizes que este. Parabéns! Parabéns! Legenda Adriana Zanotto